Música Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com a base aliada para discutir a reforma da Previdência. A primeira reunião foi no Palácio da Alvorada com ministros e deputados. O presidente tem defendido que a reforma é fundamental para a saúde financeira do país. Além de buscar o equilíbrio nas contas públicas, a reforma também é considerada essencial para a manutenção dos programas do governo. Durante o encontro com os deputados, o presidente Temer disse que é necessário reformar a Previdência e que essa ação do governo será reconhecida no futuro. Nós estamos fazendo coisas sérias para o país que não repercutirão imediatamente, mas serão reconhecidos logo mais. E o logo mais não é daqui a três, quatro anos não. Eu tenho absoluta convicção que será no mínimo a partir do ano que vem. Então eu penso que, ao reuni-los aqui e cumprimentá-los mais uma vez, nós estamos agora completando um primeiro ciclo de reformas no país. Este poder, este poder executivo e este poder legislativo, ou seja ainda, os que estão hoje no executivo e os que estão hoje no legislativo, serão os produtores da reconstrução do país, da reformulação do país. E por isso eu acho que nós, a todo momento, devemos vocalizar essas ideias. Porque se também ficarmos em silêncio, é claro, há um problema sério no país, vocês sabem disso, há questões as mais variadas que muitas e muitas vezes visam, digamos assim, desprestigiar a classe política e nós todos precisamos resistir. Eu tenho resistido o quanto posso. Ultimamente dou entrevistas, falo, etc., para dizer aquilo que o Brasil precisa. Ou seja, não se pode ter a ideia de que porque aconteceu isto ou aquilo, o Brasil vai parar. E é curioso que a primeira concepção que se tem é exatamente esta. Acontece um fato qualquer, como é que o governo vai continuar? Ora bem, nós temos três poderes no país para que cada qual deles exerça a sua função. Vamos deixar o judiciário em paz. O judiciário vai cumprir a sua tarefa e vai cumprir adequadamente como sempre cumpre. Mas vamos deixar o legislativo e o executivo continuar a trabalhar. Isto não é fruto, meus amigos, da nossa concepção. É fruto da soberania popular que em 5 de outubro de 1988 criou ou recriou o Estado brasileiro. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participou do encontro no Palácio da Alvorada. Ele disse que cerca de 80% do texto original enviado pelo governo devem ser mantidos. As mudanças que estão sendo negociadas com o Congresso visando a viabilizar a aprovação do projeto de reforma seja um projeto que, de fato, assegure a eficiência e a eficácia fiscal da reforma. Isto é, o mercado já precificava uma reforma que seria cerca de 30% de benefício a menos. O que significa uma reforma que fosse 70% do original. No entanto, nós acreditamos que será mais do que isso. Será bem mais do que 70%. Principalmente no período inicial de 10 anos, esperamos aí que seja algo que se aproxime mais de 80%. Portanto, é uma reforma que está dentro dos parâmetros que nós definimos como importante para que o equilíbrio fiscal do país seja restabelecido e é, de fato, portanto, uma negociação da maior relevância. E depois de se reunir com deputados no Palácio da Alvorada, o presidente Michel Temer recebeu senadores no Palácio do Planalto. O encontro também tratou da reforma da Previdência. Nós vamos, então, ao vivo ao Palácio do Planalto, falar com o repórter Paulo La Salve, que tem detalhes para a gente. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, neste encontro, o presidente Michel Temer e o relator da reforma da Previdência Social, deputado Arthur Maia, apresentaram aos senadores da base aliada as principais mudanças no texto original do governo. Com essas mudanças, o Ministério da Fazenda projeta que a economia prevista para a reforma da Previdência Social, que originalmente era em torno de 800 bilhões de reais em 10 anos, vai ser agora de cerca de 630 bilhões de reais durante esse mesmo período. Este mesmo detalhamento também foi feito pelo deputado Arthur Maia aos jornalistas aqui no Palácio do Planalto, depois deste encontro com os senadores da base aliada. Entre estas alterações está uma idade mínima diferente para homens e mulheres se aposentarem. Vamos ouvir. A PEC original previa 65 anos de idade para homens e mulheres. Nós modificamos para 65 anos de idade para os homens e 62 para as mulheres. Isso foi, sem dúvida, um avanço ao reconhecimento da condição da mulher na sociedade brasileira, da dificuldade que ela tem, sobretudo nas camadas mais pobres, ao realizar uma dupla jornada de trabalho ou tripla jornada de trabalho, porque trabalha em casa e, quando chega, tem que cuidar dos afadeiros domésticos, embora reconhecendo que existe, claro, um avanço social em relação a esta realidade, é razoável que se mantenha, ainda que de maneira menor do que existe hoje, que são de 5 anos, que se mantenham a diferença entre a idade do homem e da mulher. A previsão é que o relatório seja apresentado e lido pelo relator deputado Arthur Maia na comissão especial que discute a reforma da Previdência Social na Câmara dos Deputados na manhã desta quarta-feira. O deputado Arthur Maia disse que falta apenas um ponto para ser fechado. Como vão funcionar as regras para os policiais se aposentarem? Este tema vai ser discutido no decorrer da tarde e noite aqui em Brasília. Na comissão especial, depois de apresentado o relatório e discutido, ele será votado. Para ser aprovado, é necessária a maioria simples dos votos na comissão, 19 deputados votando a favor. Independentemente do resultado, o parecer vai para o plenário da Câmara dos Deputados, onde vai orientar as discussões dos deputados. No plenário da Câmara dos Deputados, são necessárias duas votações com maioria qualificada para a proposta ser aprovada na Câmara. Em cada uma dessas votações, são necessários 308 votos favoráveis. Caso isso aconteça, a proposta de emenda constitucional que altera as regras da Previdência Social segue para o Senado. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está muito bom, Paulo. Obrigado por essas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR.